Fica na imagem Tá filmando já Passa de doce agora É, eu já tinha pra fazer merda mesmo Isso, demorou Olha a cabeça aí Relaxa, vou ficar aqui Se der merda, der merda tudo bem Foi na hora, cara Passa pertinho da mesa, cara Vai mais um Mais um, cara Ah, você tá passando tranquilo, pô É, pra filmar de fora, né, cara A vista do espectador de fora, né Cara, do indivíduo Vai lá, quer ver se é piloto mesmo A cara dele fica gasta, ele fica rindo quando ele tá gasta Não treme não Dá licença aí Não, não é tudo, pô Já perdeu até graça agora Tem que passar a informação aqui dentro